Você não é um artista que se preocupa com esse glamour, com essa coisa toda que a televisão dá? Como é que é pra você lidar com tudo isso que a fama te deu? Te incomoda sair na rua, as pessoas te lembrarem pelos seus personagens? Por exemplo, pelo Leleco? Então, assim, o que eu perdi foi a minha capacidade de observar. E isso é a morte pra qualquer ator. Eu sobrevivo como ator, a matéria-prima do meu trabalho é o outro, é a observação. Então, se eu entro num ônibus, eu vejo uma senhora velhinha, por exemplo, tá ali, ela abre a carteira, a bolsa, tira uma carteirinha, pega dentro da carteirinha um massinho de nota, conta. Isso pra mim é uma aula. Porque o dia que eu tiver que fazer uma velhinha, eu vou, não é copiar, eu vou me inspirar naquilo que eu vi. Assim, eu vejo pessoas andando na rua, porque o ser humano é que me interessa. Eu preciso olhar o ser humano. Eu não consigo não olhar o ser humano. Só que, na medida em que eu sou uma pessoa famosa, eu passei de observador a observado. Então, quando eu vou olhar a velhinha, a velhinha já tá olhando pra mim. Olha o leleco da televisão. Então, isso por um lado é legal, por um lado é péssimo. Porque, antes da Avenida Brasil, você tá falando de sucesso, né? Eu fiz outro sucesso na televisão. Mas era assim, a cada dez pessoas, seis me conheciam. Cinco. Hoje, a cada dez pessoas, dez me conhecem. Nove, velho. Nove. E uma me confunde com o Drauzio Varela. As pessoas te reconhecem, você não pode fazer nada. Você cospe na rua, porque deu um catarro na tua boca. Aí você vai cuspir aquele catarro, gente. Aí eu procurei uma árvore e cuspi na árvore. Aí, quando vem uma senhora, fala assim, ator da Globo cospe na rua? Eu falei, é, e peida também. Ah, falei. Ah, de catarro. Não é, eu não sou desagradável. Mas também, você não pode ser invadido desta maneira. Mas, então, eu atrato todo mundo muito bem. Dou autógrafo, faço selfie, faço tudo que me pedirem. Porque a minha função é essa. Não tenho problema nenhum com relação a essa coisa da fama de você... Se eu não quiser dar autógrafo, eu fico quieto em casa. Porque é a mesma coisa, um médico que sai na rua de branco. Alguém pede socorro e o cara fala, ah, dane-se você. Estou morrendo, ah, que se dane, não pode. O médico está de branco, ele tem que prestar socorro. O padre está de batina, tem que dar a bênção. Agora, o padre não quer dar a bênção, não sai de batina. O médico não quer prestar socorro, não sai de branco. Eu não tenho o que fazer. Os Stanislavs que têm uma frase muito marcante, amem a arte em você e não você na arte. Você concorda com esse pensamento? Ah, eu concordo em termos. Eu amo a arte em mim e me amo na arte. Eu me amo. Eu sei que o me amar na arte é um pouco você... É um pouco você ter vaidade sobre aquilo que você fez. E eu acho que você tem que ter um pouco de vaidade sobre aquilo que você fez. Não só na arte, como em tudo na vida. Você tem que ter orgulho daquilo que você está fazendo ou que você fez. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Muito. Então, eu me amo na arte. Eu digo, que bom que eu... Não no sentido... Ai, vaidoso, agora ele virou a pessoa. Não, não virei ninguém. Continuo sendo eu mesmo. Mas eu me amo na arte. Eu sei que, através de uma novela do Manuel Carlos, eu fiz um merchandising social importante. Quando fizemos uma novela sobre o síndrome de Down. E não só na novela, mas eu continuei o meu trabalho a respeito disso, porque eu acho que essa era a minha obrigação enquanto ser humano. Continuar. Fui até Brasília, tentei algumas coisas junto ao Ministério da Saúde, para a melhoria da qualidade de ensino para essas crianças. Enfim. Ai eu digo assim, nossa, que legal que eu fiz isso. Me sinto estimulado para continuar a fazer. Mas eu acho que o Stanislavski está certo. É que na época dele não tinha televisão, né? No seu livro você fala que a escola, que quando as pessoas te perguntam qual escola deve encursar, você fala que é a obstinação. Você já disse aqui, com obstinação, você encontra o seu caminho, a sua melhor escola. Mas aí você no parágrafo de baixo fala, mas sem talento, desista. Desista. Mas como é isso? Porque uma pessoa, de repente, falta alguém para falar para ela, querida, você não tem talento. Não, está errado, não faça isso. Ninguém tem que falar para você se você tem talento. Não acredite na sua mãe, nem no seu pai, nem na sua padrinho, madrinho, avó, parente, nenhum. Ninguém. Quem tem que dizer para você se você tem talento é você. Aí você vai dizer, ah, mas é claro que eu acho. Não, querida, não é que eu acho. Você tem que ter certeza. Porque a pessoa que não tem talento, no fundo, no fundo, no fundo, ela sabe que ela não tem. Sabe. E se ela não sabe, ela não tem talento.